Salve pessoal, salve enteada gremista, tudo certo? Passando por aqui com o vídeo pós-jogo no canal Inchance. Quero convidar todo mundo a curtir, deixar o like, se inscrever no canal e também comentar aqui embaixo o que achou do vídeo e o que achou do jogo do Grêmio. Vitória do Grêmio 2x1, não foi uma vitória apertada apesar do placar curto, um gol apenas de diferença. Foi um Grêmio que no primeiro tempo não foi tão bem assim, mas no segundo tempo deu uma boa melhorada e uma boa resposta. De notícias boas, mais um gol do Cristaldo em sequência e mais um gol do Diego Costa. Três jogos e três gols e não só gols, mostrando desenvoltura, mostrando que está melhorando a cada jogo e que chega para confirmar e ser o nosso grande camisa 9 na temporada. Estou muito esperançoso com o Diego Costa, brigou, fez muito bem o pivô, teve o pênalti em cima dele e ainda por cima converteu o pênalti batendo na bochechinha da rede e fazendo 2x0 para o Grêmio. Acho que o Grêmio fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo, o resultado foi de bom tamanho, poderia ter sido mais elástico, mas aí a gente vai entrar em outra discussão que é por conta da arbitragem, né gente? Para mim, de novo, passou pela arbitragem. O Grêmio, quando estava vencendo por 1x0, teve um pênalti sonegado, claríssimo, em cima do Franco Cristaldo, onde ele é empurrado por cima com o braço e calçado por baixo com o pé do jogador do Caxias. Pênalti não marcado pelo Roger Goulart, que distribuiu cartões amarelos a rodo. E detalhe, não zeram os cartões nessa fase da competição. Muito importante ficar atentos a isso e não zeram para a final também. Muito importante. No lance do pênalti do Diego Costa, o zagueiro da equipe do Caxias já tinha cartão amarelo. Era para ter sido expulso. Vou até pegar o nome dele aqui, o Denilson. O Denilson era para ter sido expulso, pois já tinha cartão. Foi uma falta dentro da grande área por trás no Diego Costa. Vermelho. Não foi dado pelo juiz da partida. E no gol do Caxias, uma completa lambança. Não foi falta no Jeromel. Não foi falta no Pedro Jeromel. E o lance do gol do Caxias, o jogador participa assim da jogada. E muito pressionado o Roger Goulart. Começaram a gritar vergonha, vergonha para ele. Ele acabou cedendo e confirma o gol para a equipe da Serra. Placar justo por aqui, para mim, teria que ter sido 3x0 o Grêmio. Mas ficou um 2x1 e aí a gente volta para a Arena para decidir tudo na próxima semana, rapaziada. O Grêmio vai ter aí de dois a três dias de folga. Vai ser anunciado aí pela direção Tricolor. É uma máxima na maioria dos clubes do Brasil por conta da data FIFA. E o Grêmio retorna para uma semana forte de treinamentos. Inclusive treinando no final de semana. Na semana que vem, visando o confronto contra a equipe do Caxias. Agora tudo é Libertadores da América, tá pessoal? Teremos uma transmissão aí, lá na Copero TV. E a gente vai repercutir muito aqui no canal Inchias também. Os adversários do Grêmio na competição. Logo depois do sorteio, logo depois do sorteio, a gente vai detalhar os adversários, o grupo do Grêmio e a logística gremista. Então fiquem atentos aqui no canal, porque isso vai rolar. Expectativa total, segunda-feira, a partir das 20 horas, sorteio ao vivo, lá no canal da Comebol, também na Copero TV. Vamos lá, vamos com a gente, para a gente poder trazer bastante coisa e bastante detalhes. Além lá da Copero, canal parceiro por aqui, claro, no Inchias. Depois um vídeo completasso. Beleza, rapaziada? Tamo juntasso. Deixa o like, te inscreve no canal no Inchias. A gente está crescendo bastante e a gente quer seguir nessa pegada. Segunda-feira tem o nosso grande debate às 11h30 da manhã. Eu, Thiago Suma, lá pelo lado vermelho, chorando uma derrota. Espero eu, para o Juventude, lá no Jacone, aqui no Jacone amanhã. E depois, na quinta-feira que vem, aí tem o Fala Tricolor, convidados misteriosos por enquanto. Tá certo, rapaziada? Tamo junto. Falei para o canal Inchias. E eu quero mandar um abraço para vocês e pedir para a rapaziada deixar o likezão. Joga para longe. Tchau. Tchau. Tchau.